Música Gravando? Gravando. Bom, no Ayurveda, durante o inverno, a ideia é que a gente fica com o nosso metabolismo mais concentrado na parte interna do corpo e menos disperso na pele. Quando acontece o verão, o nosso calor foge da barriga e vai para a pele para a gente poder se refrescar. Então, o conceito do Ayurveda, não só porque tem pele seca, mas principalmente nesse momento do acne, a gente falando no aspecto do como que a nossa fome fica. A pele ficar seca ou não, depende muito se esse inverno é mais úmido ou não. Se for um inverno de oba-chuva, a pele não necessariamente vai ficar seca. Mas a ideia de que a gente sempre fica com mais fome no inverno é porque a gente precisa de ter mais capacidade de esquentar o corpo e a gente perde menos calor pela pele. Então, na perspectiva do Ayurveda, quando você está saudável, a gente come mais no inverno para gerar mais calor e no inverno a gente precisa comer menos porque a gente tem mais calor do entorno. No verão. No verão a gente tem mais calor do entorno e a gente não precisa produzir tanto esse calor. Do ponto de vista da alimentação, isso vai significar que no inverno o Ayurveda vai recomendar você comer uma comida mais pesada, ou seja, coisas que levam mais tempo para digerir e no geral cozida. Então, por mais que a gente tenha uma noção de que salada é saudável o ano inteiro, etc e tal, quando a gente está falando de alimentação para o inverno, a gente está falando principalmente de alimentos cozidos e que tenham uma digestão prolongada. Isso vai significar, via de regra, você acrescentar uma certa dose de óleo no alimento também, para que o teu sistema digestivo fique um bom tempo digerindo aquilo. Então, sobre essa questão do se depende da temperatura, a ideia é mais ou menos o seguinte. Tem dois âmbitos da resposta. O âmbito absoluto e o âmbito relativo. Do âmbito absoluto, o inverno no Ayurveda é aquele momento onde você precisa cobrir o seu corpo, senão o teu corpo sofre. Do ponto de vista ocidental, a gente fala que a gente faz mais xixi do que sua. Mas, do ponto de vista relativo, uma pessoa, teu marido, por exemplo, pode ter muito mais calor do que o teu corpo e para ele o inverno começar um mês depois do que começa para você. Então, existe o aspecto que é, num lugar que tem menos de 20 graus de temperatura, no geral, o corpo humano vai precisar se cobrir. Mas tem uma pessoa que, de repente, está acostumada a morar na Noruega e 20 graus para ele é meio que verão. Então, existe um conceito fisiológico que é, o teu corpo fica aflito pelo frio e isso é inverno. E o quanto que o teu corpo vai ficar aflito pelo frio não depende do quanto que você está acostumado àquele clima e como que é o teu perfil metabólico. Então, se você está acostumado a viver em Curitiba e em Curitiba, em agosto, está, sei lá, 20 graus e nesse momento está 30, 25 ou qualquer coisa que seja, do ponto de vista do Ayurveda, nesse instante, isso não é inverno aí. O inverno no Ayurveda não é definido a partir de uma calendária ou lá do 21 de junho, etc. Ele é definido pelo fenômeno climático que está acontecendo naquele momento. Então, esse aspecto de inverno que a gente vai estar falando, no Nordeste, é muito mais suave do que se você está morando no Rio Grande do Sul. E assim vai. Ok? Então, essa é uma introdução sobre o tema de metabolismo, necessidade calórica, numa linguagem mais contemporânea, e o quanto que é importante você ter uma alimentação mais pesada no inverno. Com coisas que façam que você fique mais tempo saciado. Você não fica comendo comidas de dieta no inverno se você está saudável. Você precisa de uma alimentação. vai ter mais castanha, mais coisas assim que levam mais tempo para você digerir. Ok? Até essa parte. É natural comer no inverno coisas mais quentes e cozidas, se não tem a tua cabeça atrapalhando o meio do caminho. Porque se a tua cabeça está falando que você tem que ser crudívoro o ano inteiro, se você tem que ser macrobiótico o ano inteiro, você tem que ser isso ou aquilo o ano inteiro, na perspectiva do Ayurveda, todos esses tipos de alimentação, eles podem ser uma opção de vida da pessoa, porém tem que ser estacionados na estação ali, de forma que no macrobiótico no verão você vai fazer alguns ajustes, o crudívoro no inverno você vai fazer alguns ajustes, porque existe um fenômeno fisiológico que os gatos e os cachorros meio que expressam, mas a cabeça do ser humano com a cultura e com os conceitos muitas vezes corta essa linha de raciocínio, essa linha de expressão natural. Ok? Muito bem. Então fechamos esse primeiro ponto de...